Música Um outro item que a gente testou aqui na Patagônia em mais de 20 dias de viagens foi a Multivan ThermoSense da Curva. É um acessório muito simples, porém muito importante, porque você usa em diferentes ocasiões. Se tiver muito frio, você usa para proteger as orelhas, por exemplo, ou o pescoço. Do vento, ou às vezes quando tem muito vento e muita poeira, você pode até proteger a nariz e a boca para não entrar vento, para não machucar a pele do rosto. Também pode usar na cabeça para proteger do sol, ou para que o cabelo não fique embarazando muito ou incomodando no rosto quando você está andando. Ele é muito importante e ocupa o mínimo espaço na mochila. E outro uso bem importante que a gente gostou muito foi, por exemplo, na hora de escalar para colocar embaixo do capacete. Porque ele ajuda o capacete a fixar melhor na cabeça, o cabelo não fica saindo, você não corre o peligro do cabelo, por exemplo, entrar no A3C na hora de fazer o papel. Ele deixa bem preso o cabelo e deixa bem fixo o capacete. Ele tem uma elasticidade bem boa, dá um ajuste bom na cabeça, para diferentes tamanhos de cabeça. Tem costura plana para não deixar a pele marcada, por exemplo, quando você usa no rosto. E ele tem um comprimento ideal. Ou para você usar assim, como eu estou usando agora, que eu uso o cabelo para trás, ou para você cobrir todo o cabelo, até embaixo. A gente gostou muito desse produto e super recomendamos o uso, porque você vai usar o tempo todo. Nesses 20 e poucos dias que a gente ficou aqui, com frio, com calor, com sol, com chuva, mudou muito o clima, a gente usou todos os dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho